Olá, turminha! Como vocês estão? Tudo bem? Professora Cátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Já se organizaram aí, separaram o material para resolver algumas situações, problemas aqui? Na aula de hoje, iremos falar sobre a relação entre a unidade de medida e o número obtido nessa medição, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com grandezas e medidas. E quem vai acompanhar a gente lá no chat é a professora Sandra. Seja bem-vinda, professora! Obrigada, professora Cátia. Bom dia para todo mundo que está aqui assistindo a gente. E vamos participar, né? Porque essa aula de matemática está prometendo muita coisa, hein? Vamos lá! Isso mesmo! Temos também aqui, ó, no cantinho da tela, a Midian, nosso intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva, né? Através da língua brasileira de sinais. Seja bem-vinda, Midian! Turminha, já vi aí que está pelo chat, né? Tem Lázaro e tem... Darlison. Darlison. Eu ainda estou aprendendo o nome Darlison. E eles já estão aí bem participativos, então eu quero ver aqui também vocês participando na aula de matemática. Como eu disse para vocês, a aula de hoje é sobre grandezas e medidas. Vamos falar aqui sobre algumas grandezas. Comprimento, massa, capacidade e tempo. Será que você sabe diferenciar essas grandezas? Será que você sabe a unidade de medida que acompanha essas grandezas? A gente já trabalhou várias grandezas dessas e hoje a gente vai fazer uma revisão aqui, resgatando esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos recordar. A unidade de medida, ela está diretamente relacionada com a grandeza a ser medida. Então, para a gente relembrar um pouquinho isso, quais são as unidades de medidas e quais são as grandezas que elas estão relacionadas, eu vou apresentar para vocês aqui uma tabela. Essa tabela vai relembrar aqui, né, algumas grandezas e algumas unidades de medida. Então, percebam, para a grandeza massa, a unidade de medida mais usada é o quilograma, que a gente representa pelo KG, e o grama, que a gente representa pela letrinha G. O tempo, a grandeza tempo, né, quando a gente vai medir o tempo, a gente pode medir, ó, por horas, minutos, minutos e segundos, a gente está falando de hora, né, a gente está falando do relógio. Quando a gente vai medir em dia, meses e ano, a gente está falando do calendário, tá certo? E a grandeza capacidade, o que é que envolve a grandeza capacidade? É a unidade de medida litro ou mililitro. E a grandeza comprimento, quando a gente quer saber, né, o comprimento de uma mesa, ou também a altura de uma porta, a altura de uma pessoa, a gente tem a grandeza metro e a grandeza centímetro. Eu estou trazendo aqui para vocês as mais usuais, tá, porque existem outras também unidades de medida. E aí eu pergunto a vocês, eu tenho aqui na minha mesa, eu tenho aqui na minha mesa, viu, professora Sandra, os meninos estão participando aí? Estão sim, eles estão aqui desde cedo, né, já chegaram e estão, assim, bem animados, né, já nos cumprimentaram particularmente a cada um, né, já disseram, Oi, tia Cátia, oi, tia Sandra, e eu acho que esse pessoal está bem animado também para preparar dessas nossas aulas, né, e sabendo que hoje, né, vamos lembrar aqui, hoje é dia de jogo, né? Isso, dia de jogo! Professora Sandra aí com a camisa branca também, né, que tem várias cores aí do Brasil para a gente vestir. E na comemoração. Aqui na minha mesa, eu tenho alguns instrumentos de medida que a gente utiliza, né, para essas grandezas. Quando eu falo de massa, que a gente quer saber quantos quilos de batata, quantos quilos de cenoura, quantos quilos de maçã comprar, quantos quilos de carne, qual é o instrumento que está aqui na minha mesa que eu vou utilizar, né, para medir aí a grandeza massa. Será que é o relógio? Será que é o meu aqui, o meu copinho de medida, né, que ele tem aqui, ele é graduado, ele tem aqui 250 ml esse daqui, ou a fita métrica, ou a trena, ou a balança. Quando eu vou comprar, vou lá na feira, né, e vou pedir um quilo de batata, dois quilos de cenoura. Conta aí para mim, qual é desses instrumentos que a gente vai utilizar para a grandeza massa? Professora Sandra, e aí, já responderam? Sim, o Darlison já veio dizendo aqui que é a balança. Eu só tenho uma coisa para dizer, viu, sobre essa medida aí. Ela é massa. Exatamente, então, isso mesmo que você respondeu. A balança, né, a gente vai medir aqui a quantidade de massa que tem um objeto, que tem um alimento. A gente também precisa medir a massa do nosso corpo, a gente sobe em uma balança. Então, lembrem disso, tá? E quando a gente vai medir a grandeza tempo, qual é o instrumento para medir o tempo? Eu tenho aqui o relógio, a fita, a trena, e esse meu tubinho aqui, qual é o que vocês dizem aí que a gente vai medir o tempo? Eu até no início já falei, né? Será que vocês lembram? Conta aí, Lázaro, Darlison, qual é o instrumento que a gente pode medir a grandeza tempo? Pode ter dois instrumentos aí, né, que eu falei, porque se a gente for medir em dia, meses e anos, é um instrumento. Se for medir em horas e minutos, é outro instrumento. E aí, professora Sandra, o que foi que eles responderam? Tanto o Lázaro, quanto o Darlison e a Samara, que chegou agora também, bom dia, Samara, eles disseram que é o relógio. Samara, já estava com saudade de Samara, muito bem, vocês estão bem espertos. Agora, eu vou fazer a pergunta ao contrário. A fita métrica que eu tenho aqui e a trena vai medir qual dessas grandezas? Qual desses instrumentos, né, a fita métrica e a trena? Essa trena aqui são de 5 metros, tá? Eu tenho a trena e tenho a fita métrica. Que a gente utiliza para medir qual grandeza? Será que é a grandeza capacidade? Será que é a grandeza comprimento? A gente está só relembrando aqui tudo que a gente já estudou. Chegou a resposta aí, professora Sandra. A fita métrica e a trena, eu utilizo para medir qual grandeza? Por exemplo, eu vou pegar a trena aqui, ó, e quero saber o comprimento dessa mesa. Tem exatamente 1 metro. Quando eu falo em metro, o que é que eu estou medindo? Qual é a grandeza que eu estou utilizando? Contem aí para mim. O Lázaro aqui, ele disse que é o comprimento. Aí o Darlison e a Samara disseram que é a trena. Então, olha só, a trena é o instrumento que eu vou utilizar, né? Para medir comprimento, para medir altura. E isso tem a ver com a grandeza comprimento, né? Se eu for medir em metros, eu tenho um determinado número. Se eu for medir em centímetros, o número vai ser diferente. Então, vamos lá. A gente já falou aqui, né, dessas 4 grandezas. Já fizemos uma revisão. A unidade de medida, eu não posso pesar um quilo de batata, por exemplo, e dizer que tem 2 litros de batata. Porque litro e mililitro eu uso para capacidade, né? A quantidade de líquido que tem dentro de um recipiente. Tá? Quando a gente fala de capacidade, é a quantidade de líquido que tem dentro de um recipiente. Para saber se vocês estão entendendo direitinho, Eu quero ver agora a participação de Lázaro, dar lição em Samara. E se alguém chegou mais por aí, respondam para mim. Essas atividades que eu vou trazer aqui, se vocês entenderam bem, vão responder bem direitinho. Olha o primeiro problema que tem para vocês. Miguel faz aula de judô durante a semana. Sua aula começa às 15 horas e termina às 16 horas. Quanto tempo dura a aula de Miguel? Letra A, um dia. Letra B, uma hora. Letra C, um metro. Letra D, um quilo. Então, Miguel faz aula de judô, que começa às 15 horas e termina às 16 horas. Quanto tempo dura a aula de Miguel? Qual é a resposta? A, B, C ou D? Será que vocês entenderam aí? Professora Sandra? Chegou a resposta aqui. O Lázaro disse que é a letra B. Letra B. Então, vamos lá. Percebam que o problema está falando da grandeza tempo. Quanto tempo? Se a gente está falando da grandeza tempo, eu tenho que responder ou em horas, ou em minutos, ou em dias, ou em semanas. Só que o problema já está falando de horas. Que ele começa às 15 horas e termina às 16. Esse intervalo de tempo, pode falar, professora Sandra. Desculpa a... Nada, o que é isso? A Samara disse também que a letra B. Ela chegou depois, mas eu falei. Ah, muito bem, Samara. Exatamente o que vocês disseram. O intervalo de tempo é de uma hora. Eu tenho que responder, né? Em horas. Já que o problema está falando em horas. Tá certo? Então, para cada grandeza, acompanhe a unidade de medida. Tá certo? Vamos para um próximo problema. Respondam aí. João e Pedro mediram o comprimento da mesma mesa da sala. E obtiveram resultados diferentes. O que aconteceu? João, ele mediu a mesa e deu 2 metros. Pedro mediu a mesa e ele obteve ali 200 centímetros. É a mesma mesa. Por que os números são diferentes? O que é que está acontecendo? João, quando mediu, deu 2 metros. Já Pedro, quando mediu, deu 200 centímetros. Vocês conseguem identificar o que é que está acontecendo aí nessa medida? Por que os números são diferentes? E aí, o que é que está acontecendo? Já temos resposta. Por que os números são diferentes se a mesa é a mesma? A Samara está pensando. Ela colocou assim. Hum... Hum... E aí, Samara? É para pensar mesmo, viu? Porque isso é importante. O que é que eu vou dizer a vocês? Percebam que João, ele mediu em metros. Então, ele obteve 2 metros. Se eu transformar metros para centímetros, eu vou ter 200 centímetros. O que é que isso significa? Que a mesa é a mesma. As medidas, ó. O número foi diferente, porque a unidade de medida que cada um utilizou também foi diferente. Mas, entendam que o tamanho, né? O comprimento da mesa permanece o mesmo. Tá certo? Sra. 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 Ela ainda estava pensando, né? Está pensando, se pera... Mas o Darlison, ele disse uma coisa bem interessante aqui. E aí? Isso aconteceu por quê? 100 centímetros é 1 metro. Isso. E o Lázaro também falou. É 1 metro e os centímetros são diferentes. Que maravilha! Olha aí, ó. Darlison, ele lembrou, né? Que, inclusive, a gente trouxe aqui nas aulas, viu, Darlison? Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se a gente tem 2 metros, a gente vai ter quantos centímetros? 200 centímetros. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A unidade de medida utilizada foi diferente. Mas, a medida é a mesma. A medida não muda, tá? O que está mudando é a unidade de medida. Por isso que é importante você sempre olhar para a unidade de medida. E parabéns que vocês conseguiram lembrar aí, né? Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Exatamente. Então, se a gente vai medir 2 metros, vão ser 200 centímetros. Ok? Mas vamos para mais um probleminha aqui. Vou comprar 4 litros de água. Qual unidade de medida está sendo utilizada para medir a água? A mulher está lá no supermercado dizendo, vou comprar 4 litros de água. Se ela está falando em água, qual é a unidade de medida que está sendo utilizada? Temos resposta, professora? Ainda não, mas estou aguardando. Agora sim, a Samara, ela lançou uma pergunta ainda em relação à outra. Foi? Ela disse assim, 1 metro é igual a 100 centímetros? Isso, isso mesmo. Então, olha só, para essa pergunta aí agora, a unidade de medida que está sendo utilizada aqui, ó, é o litro, tá? Porque ela está dizendo, ó, vou comprar 4 litros de água. Será que vocês lembram? 1 litro de água equivale a quantos ml? Também é importante saber. 1 litro é o mesmo que 1.000 ml de água. Então, ela poderia ter dito aqui, vou comprar 4.000 ml de água. Porque também seria a mesma coisa, né? Ou 4 litros ou 4 mililitros. Nossa aula está chegando ao fim, mas eu vou deixar esse probleminha aí para vocês, tá? Professora Márcia vai entrar de férias dia 24 de dezembro e voltará a trabalhar dia 22 de janeiro. Quanto tempo a professora Márcia terá de férias? 30 metros, 30 minutos, 30 dias, 30 horas? Conta aí para mim. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigada, professora Sandra, pela sua participação. Obrigada, Midian. E a gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.